Olá, sejam bem-vindos ao programa Quem Sabe Soma e Ganha. O prêmio que estamos a oferecer-lhe esta semana é um telemóvel Alcatel 1B da operadora Unitel T+. Para ganhar é simples, só responderem corretamente às perguntas do dia. Prepare os vossos telefones e comece a ligar a partir de agora para os números 646-2008 e 646-2011. Vamos às perguntas de hoje. Primeira, qual é o nome do macho da cabra? Segunda pergunta, de que país eram os faróis? Quem mais chamadas fizer, mais chance tem de ganhar 2 mil escudos de saldo da operadora Unitel T+. Agora é só chamarem para os números 646-2008 e 646-2011, porque as dispostas só são válidas através das chamadas telefônicas. Repito as perguntas. Primeira, qual é o nome do macho da cabra? Segunda pergunta, de que país eram os faróis? Estamos aqui deste lado à vossa espera. Liguei ao ar pelos nossos números, porque a sorte estará mesmo do vosso lado. Um beijinho e até já. Tchau. 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 Tchau.